Música Eu sou a iduização Racional Eu sou a iduização Eu sou a iduização Eu sou a iduização Música Eu sou a iduização É o que eu sou a iduização Te sentir Saudade Já me escuta, coisa errada Já pedi, ajuda Eu já dormi Mas eu não senti o consenso Mas eu não senti o consenso Aí fiz a ação 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 Já senti saudade Já fiz muita, coisa errada Já pedi, ajuda Eu já dormi, na rua Mas eu não senti o consenso Mas eu não senti o consenso A imunização Ação Mas eu não senti o consenso Mas eu não senti o consenso Eu não senti o consenso Eu não senti o consenso